Como é que é? Pequeninos! Chegou uma nova encomenda da Prozis! Hehehe! Aqui é sempre Natal, sempre que vem uma nova encomenda da Prozis! Eu não sei porque é que aqui está! É tipo surpresa! Bom, vamos lá ver o que é que está aqui dentro! Esta é a parte que eu gosto mais das encomendas da Prozis! É tipo fogo de artifício! Hehehe! Uiaioia! Oh tanta cozinha boa que aqui está! Barrinhas Barl рег… Barrinhas Barlicios! Gild-free por meio a white chocolate party! Barrinhas Boaas! Hehehe! Aqui também há outra mas é… Chocolate meal de chocolate de piaanEm videos! Chocolate creama! Som-ma Dias Pois! O que é que é isto? Chocolate? Zero chocolate crispies! Ai protein de chocolate com proteína! Este chocolate tem proteína! Zero chocolate crispies! 30% de proteína! 0,3 gramas de açúcar! O que é que é isto? É bom! Chocolate com proteína! Opa! Aqui mais uns cheques! Cheque de chocolate, cheque de baunilha! Xixi 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 Oh! um pouquinho maluco! isto é bom para os ombros! É BoO! Ouhohohoho! Está aqui duas coisinhas boas! Usem o copone Unas10, para ter este seu desconto, em tudo na Prozis inclusive ao chocolatinho. E também estes batidos bons para ficarem grandes, fortes! Unas10! Na Prozis! Amém.